Olá, sou Flávia Ribeiro, Instrutora de Yoga e Técnica de Exercício Físico da Câmara Municipal de Izeu. Estou em casa, espero que você continue na sua casa também. Espero que esteja bem de saúde e para tal é importante manter o seu sistema imunitário forte. Nós ajudamos com a prática de atividade física. É um dos motivos pelos quais deve praticar atividade física. A Direção-Geral de Saúde recomenda 30 minutos diários. Nós ajudamos com várias propostas diárias também. Fazemos 15 minutos de manhã às 10 e 15 minutos às 18. Acompanhe-nos nos nossos canais, Facebook, Youtube, na nossa página de Izeu Ativo. Hashtag eu fico ativo em casa. Então a minha prática de hoje, prática de yoga, vou-vos pedir para vocês se descalçarem. E para quem tem mais dificuldade, então pode utilizar o material almofada e um banco, uma cadeira ou uma mesa. Então, almofada já sabem, é para vocês colocarem debaixo dos vossos búteos, para se sentarem no chão, para que a vossa cluna fique mais direita e que seja mais confortável. O banco, a cadeira ou a mesa vamos utilizar em exercícios, quando estivermos com a barriga para baixo, para vocês apoiarem os vossos braços. Por exemplo, de cá de lado, a prancha, vocês podem utilizar para apoiar aqui os vossos braços, as vossas mãos. Quando estivermos de barriga para cima, exercícios que vamos fazer no chão, podem colocar então almofada de pasta de glúteos ou podem fazer sentados. Aqui, imaginem, vamos fazer alguns exercícios em que vamos levantar as pernas. Então, vocês ficam sentadinhos e enverram as pernas. Eu não vou utilizar o banco, vou só utilizar a almofada, mas vocês já sabem que podem utilizar o banco sempre que acharem necessário. Outra coisa importante é vocês irem-se mantendo hidratados. Portanto, durante a aula, tenham uma garrafa de água a pé de vocês. Se quiserem ir bebendo água, podem fazer. Mesmo durante o dia, vocês devem beber a água. Vamos começar? Então, vou pedir para se sentarem no chão. Quem não conseguiu, senta na cadeira. Sentadinhos no chão ou na cadeira, vamos unir as nossas plantas dos pés. Para quem está no chão, vai agarrar os pés, os dedos dos pés. Para quem está sentado na cadeira, não o pode fazer. Então, vai só colocar as mãos em cima dos joelhos e afastar os joelhos. E vamos começar com a nossa respiração. Então, vamos inspirar e elevar os joelhos. Lembrem-se, a respiração no yoga deve ser sempre feita pelo nariz. Inspiramos. E ao expirar, vamos abenar aqui as nossas pernas. Sacudir as nossas pernas. Inspira. E expira. Inspira. Inspira. Expira. Agora, vamos inspirar forte. E ao expirarmos, calma e suavemente, vamos colocar as mãos nos joelhos e puxar o máximo que conseguirmos nos joelhos para o chão. De encontro ao chão. Se quiserem conter com os cotovelos para ir mais além, podem fazer. Inspira. 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 Mais uma vez. Inspira. Junta. Inspira. Aparece. Ainda no chão, vamos alongar as nossas pernas E vamos inspirar e levar o braço direito Inspirar e vamos ao lado Não levem já o vosso máximo Inspira, sobe Expira, baixa Outro braço igual, inspira, sobe Expira, vai ao lado Inspira, sobe Expira, baixa Agora vamos inspirar, olhar lá em cima Alongar bem a pluna Inspirar, vamos trazer o queixo ao peito E fazer aqui uma curvatura com as costas lá para trás Mais uma vez, inspira, alonga Expira, traz o queixo ao peito Curvatura com as costas Inspira e voltamos à posição inicial Vamos só cuidar dos nossos ombros Vamos inspirar e subir os ombros pela frente Para cima Ao expirar, vamos deixar ir os ombros lá atrás E deixá-los ir para baixo Mais uma vez, expira E aí, expira E agora vamos passar para a posição dos pés Já sabem, devem ficar dos joelhos Primeiro, quem está sentado no chão E vamos começar com a nossa prática Fazendo um pequeno aquecimento A nossa dita saudação ao sol Surya Namaskar Então vamos fazer uma vez para cada lado Alinhem o vosso corpo Os pés juntos Assentem bem a planta dos pés no chão Ponto lá atrás Alinhem bem a pluna Olhar em frente Não se esquecem a olhar para o horizonte Vamos inspirar Expirar Trazer as mãos à frente do peito Inspira Sobe Olha o céu Traz a vacia um bocadinho para a frente Expira E vamos levar tudo até lá em baixo Já sabem Quem tem mais dificuldade Pode fazer com o apoio do banco Para apoiar as mãos Vamos inspirar E para a perna direita Ao atrás Retém o ar Levamos a perna esquerda Ao expirar Vamos levar todo o corpo de encontro ao solo Apoiando oito partes A cabeça As duas mãos O peito Os dois joelhos E os dois pés E leva à vacia Apoia o peito dos pés E ao expirar Vamos subir o nosso tronco Apoia os dedos dos pés E ao expirar Vamos encaixar a cabeça dos braços E levar a vacia E tentar chegar com os calcanhares ao chão Inspira e trazemos a perna direita para a frente Expira Expira junto à esquerda Vamos colocar os braços junto às orelhas Trazer a coluna direitinha Inspira Solte Olha ao céu Expira E trazemos as mãos E frente ao peito Vamos fazer agora para o outro lado Voltamos a ajeitar o nosso corpo Inspira Expira Mãos E frente ao peito Inspira Sobe Olha ao céu Expira Trazemos tudo até cá em baixo Inspira Perna esquerda Perna esquerda Lá para trás Retém o ar Puxa à direita Expira Todo o corpo de encontro ao solo Oito partes a apoiar E leva à bacia Apoia o peito do pé Inspira Inspira E sobe o tronco Expira Apoia os dedos dos pés E leva à bacia Encaixa a cabeça Entre os braços E tenta chegar com os calcinhados lá atrás Inspira Trazemos a perna esquerda Para a frente Expira Junta à direita Loco os braços junto às orelhas Inspira Corre Olha ao céu Expira Mãos Em frente ao peito E temos que o nosso aquecimento feito A partir de agora Vamos fazer vários exercícios E vamos permanecer nos exercícios Durante seis respirações Ou continuamos a fazer repetições Vamos fazer seis repetições Ou seja, três para cada lado Ok? Então, vamos inspirar E levar os braços Vamos nos colocar primeiro na nossa posição Já sabem Quem quiser Pode utilizar o bairro Inspira Vamos até lá em baixo Vamos então levar os pés lá para trás Terna direita Terna esquerda E ficamos em precha Nesta posição Vamos permanecer durante seis respirações Inspira Inspira Calma Inspira Expira Calma Lento Inspira Expira Expira Inspira Expira Contraem bem o abdominal, é importante o rodinho não ficar lá em cima, ficar direitinho. Mais três respirações, inspira, expira, mais duas, inspira, expira, mais uma, inspira, expira. Então, apoiamos os joelhos, deixem ficar as mãos, apoia o peito dos pés e vamos sentar o nosso glúteo lá atrás dos calcanhares e alonga bem as costas. Inspira, expira, sobe. Voltamos a passar pela posição de prancho. Agora vamos a expirar, elevar a bacia, encaixar a cabeça entre os braços e tentar chegar com os calcanhares lá atrás. Nesta posição, vamos elevar a perna direita Inspira e sobe E agora vamos trazer a perna, o calcanhar para o nosso glúteo E vamos espreitar por baixo dos braços Regressa Voltamos à posição de prancha Expira Voltamos a levantar a bacia Encaixar a cabeça Inspira, sobe a perna esquerda Expira Traz o calcanhar e espreita por baixo dos braços Inspira e regressa à prancha Apoia os calcanhares Os joelhos, desculpem, vamos sentar sobre os calcanhares Volta à prancha e fazemos mais duas vezes para cada lado Inspira Inspira, sobe a perna direita Calcanhar ao glúteo e espreita Regressa à prancha Expira Eleva a bacia, encaixa a cabeça, calcanhar para o atras Inspira, perna esquerda Inspira, espreita por baixo dos braços e traz o calcanhar para o glúteo Regressa Regressa Apoia os joelhos E vamos sentar sobre os calcanhares Vamos a mais uma vez Regressa Inspira Inspira, sobe a perna direita Inspira, expira, calcanhar, espreita Regressa à prancha Inspira Ao expirar, eleva a bacia Inspira, perna esquerda sobe Ao expirar, calcanhar ao raso, espreita por baixo do braço esquerdo Inspira, regressa Apoia os joelhos E vamos sentar sobre os calcanhar E regressamos Malta, de seguida Vamos continuar em prancha Se houver alguém que ficou com os pulsos doridos Aproveita este momento para rodar os pulsos Então vamos lá Vamos inspirar Subir para a prancha Ao expirar, vamos trazer o joelho direito Tentar chegar que ele chegue ao nosso cotovelo direito Expira e puxa Inspira lá para trás Esquerda igual Expira, puxa Inspira lá para trás Mais duas vezes para cada lado Expira Inspira Expira Inspira Ar fora Ar dentro Ar fora Ar dentro Apoiamos os joelhos E voltamos a sentar sobre os calcanhar Desenrola Desenrola a coluna Ajeita os nossos ombros Rodem os pulsos Ótimo Agora Vamos passar para a posição de sentar Ou seja, a barriga para cima Quem quiser utilizar a alfada pode fazê-lo Quem quiser sentar no banco também o pode fazer Vamos deixar as nossas pernas ligeiramente flexidas Com os calcanhados apoiados E as pernas afastadas à largura da anca Braços ao longo do tronco Vamos inspirar Abrir bem o peito E ao expirarmos Vamos trazer a perna direita para cima E baixa tudo Mais uma vez Quando inspiramos e abrimos os braços para abrir o peito Fazemos uma ligeira inclinação lá atrás Assim que eu vou ser dominado a trabalhar Inspira Expira e traz a perna esquerda E regressa Fazemos mais duas vezes para cada lado Vamos lá Inspira Inspira Expira Expira Ao expirar a barriga vai bem para dentro Tira o ar todo E regressa Continua Inspira Expira Expira Regressa Agora para relaxar Alongamos as pernas E vamos sem grande esforço Deixar de cair o nosso tronco sobre as pernas Até onde nos for confortável Não é para causar tensão nas pernas Não é para causar tensão nas pernas É só para aliviar a zona lombar Deixem os braços relaxados Os ombros relaxados A cabeça bem relaxada também E vamos desenrolar a coluna Então agora mantemos à mesma as nossas pernas coletivas E vamos tentar alcançar o nosso pé direito Para quem não consegue alcançar o pé Pode alcançar a coxa Desculpem O gêmeo Ok? Então agarra na parte de trás da perna Vamos inspirar Abrir novamente o peito Deixar ele um bocadinho lá atrás E ao expirar Vamos tentar alcançar o pé E trazê-lo para o lado Regressa Dá-se os braços para a frente Fazemos o mesmo para o outro lado Inspira Expira Agarra o pé E puxa a perna um bocadinho para o lado Quem não consegue Agarra o gêmeo E regressa Faz duas vezes para cada lado Inspira Expira E regressa Continua lá Inspira Expira Regressa Vai por uma vez para cada lado Inspira Expira Expira Regressa De cima vez Lado esquerdo Inspira Expira E regressa Malta Desafio Vamos Vamos Inspirar Trazer as duas pernas para cima E vamos ficar apenas três respirações São só três Então lá Inspira Abre bem o peito Expira E trazemos as duas pernas Inspira Expira Mais uma Expira 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 E regressa Vamos novamente aliviar a nossa zona lombar Deixem as pernas alongadas Se quiserem até deixar ligeiramente afastadas Podem-no fazer E deixem-se ao tronco ir à frente Sinto aliviar a pressão na zona lombar Desenrola Desenrola a coluna Último desafio Vamos tentar agarrar os dois pés E vamos tentar afastar as duas pernas É só para experimentarem Não vamos permanecer Ok? Então vamos lá Agarramos os dois pés E vamos tentar elevar Tirar só do chão Estão lá dentro Estica uma perna E agora estica a outra Ótimo Vamos tentar esticar as duas E regressa Lembrem-se que estar na cadeira é um bocadinho mais difícil Façam apenas uma de cada vez Deixem um dos pés ficar no chão Esta foi a proposta de prática para hoje Fiquem em casa Mantenham-se ativos Mantenham-se hidratados Digam as recomendações da Direção-Geral de Saúde É muito importante Proteger-me-nos Protegendo-nos a nós Estamos a proteger os outros Ajudando-nos a nós Estamos a ajudar o outro Portanto, façam-nos Namastê Fiquem ativos Fiquem saudáveis Continuem felizes Obrigada e até à próxima Fiquem se inscreve no canal Fiquem se inscreve no canal Fiquem se inscreve no canal Espero que não se inscreve no canal E é um Heh Obrigado.